Gente, hoje faz exatamente o ano que aconteceu essa votação de mobs do Minecraft, que foi a última votação que aconteceu, tá? Até porque já foi anunciado que a MobVolta está aposentada, pelo menos por enquanto. Então bem, nesse vídeo aqui vamos relembrar um pouco do que aconteceu, tá legal, em relação a essa última votação de mobs que tivemos. Vamos relembrar um pouco aqui das criaturas e eu vou mostrar um mod que adiciona todas essas criaturas, tanto o Tatu que venceu e os mobs que perderam. Bem, então olha só, para iniciar vamos primeiramente conferir essa imagem aqui, onde temos as porcentagens que cada criatura ficou em relação a votação, tá? Temos aqui, olha só, em último lugar o Pinguim, que ficou com 25,2% dos votos, que foi na terceira posição. Já em segundo lugar ficou o Caranguejo, que teve 32,5% dos votos. E temos aqui o Tatu, que foi o vencedor, quem ficou em primeiro lugar e chegou ao Minecraft com 42,3% dos votos. Só lembrando pessoal que foi no ano passado, dia 15 de outubro, que aconteceu o Minecraft Live. Lembrando que até o ano passado o evento aconteceu em outubro, só que neste ano as coisas começaram a mudar, não tivemos a mob vote. Só estou explicando isso para vocês entenderem, tá legal, que agora temos mudanças. Mas bem, mudei de tela e agora estou aqui no site do Minecraft Wiki, onde temos um artigo sobre o Minecraft Live, tá legal? E rolando a página aqui para baixo, temos várias informações bem interessantes, detalhes realmente bem legais. E aqui tem, olha só, a informação sobre a quantidade de votos. Temos aqui o Pinguim, que ficou com mais de 1 milhão de votos. O Caranguejo também com mais de 1 milhão de votos. E o Tatu ficou com mais de 12 milhões de votos. E novamente temos aqui a porcentagem, tá? E olha só, vamos aproveitar aqui para rever como é que os mobs foram apresentados, tá legal? Então vamos partir aqui do vídeo do Caranguejo. Olha só que top, temos aqui o pessoal chegando numa embarcação. Eles acabam encontrando um local que tem uma praia e acham que ali tem um novo mob, tá legal? Eles usam a luneta para conferir se é realmente uma criatura. E eles acabam ficando interessados até o momento que decidem ir lá. Pelo menos o Voo acaba indo lá enquanto o James fica acompanhando com a luneta. E o James, olha só, fala que ali tem o Caranguejo, que é um dos mobs que podem entrar no Minecraft. E aqui é explicado que eles vivem nos manguezais. E aqui tem a pata dele que acabou sendo dropada, que é muito útil para os jogadores que gostam de construir. E é o que parece essa pata. E olha só, permitir que os jogadores colocassem blocos numa distância maior. E isso seria muito legal para a questão de construção do Minecraft e decoração. E essa que seria a capacidade especial dos Caranguejos. Então bem, já aqui temos um outro vídeo. E nesse aqui é o vídeo que vai apresentar o Pinguim e digamos que as suas habilidades especiais. Aí temos aqui a Agnes, que pega uma, digamos que é lanterna, que acaba caindo na água. Só que ela percebe que tem algumas coisas na água. E no caso são os Pinguins, que são revelados, tá legal? Aí aparece a versão bebê do Pinguim e também a versão adulta. É explicado que os Pinguins iriam aparecer no bioma de coxa do Minecraft. E ela decide descer. Só que ao descer o Pinguim vai para lá, se aproxima, fica desequilibrado. E é explicado que fora da água ele é desajeitado. Só que na água ele nada muito bem. Inclusive, parece que ele iria deslizar. E tem um detalhe. Ele iria deixar a velocidade da embarcação mais rápida. Isso seria bem interessante para você que usa embarcações de Minecraft. E esses seriam os Pinguins do jogo. Criaturas bastante fofas. E agora temos esse vídeo aqui. Onde a embarcação acaba chegando aqui nesse local de terra. E eles vão revelar a última criatura, tá? Que no caso é o Tatu. Aí temos aqui o Jins que desce no barquinho. Ele começa, digamos que ele passa por um local que eu acho que pode ter um rio. Até que ele vai chegar no bioma da savana. E ele tem um susto. Que ele passa por um bloco. E o bloco vai acabar se mexendo. E olha só, ele tem um baita susto. E temos aí a aparição, a revelação do Tatu. Que é um dos mobs que estavam participando da voltação de mob de Minecraft. E é explicado que ele iria aparecer na savana. E ele dropou um escama, que é um Skilt. E essa escama aí, que deu muito o que falar. Era usada, ou iria ser usada para construir a armadura de lobo. Que era um item querido há muito tempo no Minecraft. E provavelmente esse foi o principal fator para que tenha feito com que os Tatus tenham recebido tantos votos. Já que a armadura de lobo era algo muito querido. E o Tatu era uma forma de jogadores finalmente conseguirem a armadura de lobo do Minecraft. Bom, já agora aqui eu voltei para o Minecraft Live do ano passado. Onde temos essa apresentação do MobVote. Ou melhor, da MobVote. Onde o Vu acabou aqui falando um pouco sobre a votação, tá? Lembrando que no ano passado tivemos vários momentos no Minecraft Live. Onde ele vinha e introduzia, digamos que, informações sobre a votação de mobs. E depois ele ia falando sobre como estavam as votações. Nessa primeira parte aqui, ele apresenta os mobs, tá legal? Fala um pouco sobre as criaturas. E elas aparecem até aqui na mesa dele. Já um pouquinho mais adiante, temos aqui um outro momento. Cara, era legal a dinâmica do Minecraft Live até o ano passado, tá? Aí nesse momento ele aparece aqui brincando com os mobs. E ele novamente fala um pouquinho sobre a votação, tá? Ele falou que a votação já terminou. E ele iria começar a revelar aquelas criaturas que foram mais votadas. E achar a melhor criatura em filme desvotada. E depois a mais votada para revelar a criatura vencedora. Bom, e avançando um pouquinho, temos aqui agora essa parte. Quando ele fala sobre a criatura que realmente recebeu menos votos. E olha só, o mob que recebeu a menor quantidade de votos é... Aí ele vai apontar aqui. O pinguim. E ele acabou aqui realmente já falando que o pinguim recebeu menos votos. Só que ele explica aqui da mesma forma que o sapo que perdeu a votação de biomas no passado. Acabou voltando ao jogo. Ou seja, o pinguim pode voltar ao jogo. E dá a entender que o caranguejo também poderá voltar, tá? Tô só explicando isso aqui porque os mobs que perderam podem retornar em algum momento. Mas aqui ficou, olha só, o tatu e o caranguejo. Bom, e é nessa parte aqui. Já praticamente no final do evento Minecraft Live. É, eu acho que é a penúltima coisa que acontece. Onde temos a revelação da criatura vencedora, tá legal? E ele vai falar, então, o mob vencedor. E que isso chegará em breve no Minecraft. Olha só, todo aquele drama. Ele até demorou um pouquinho antes pra falar. Só que eu avancei aqui. Ele fala o armadillo. Que no caso é o tatu. O mob que realmente venceu a última votação de mobs do Minecraft. E pessoal, é isso. Assim foi a última votação de mobs do Minecraft. Cara, bem interessante relembrar a votação e como ela aconteceu, hein? E olha só, aqui no Minecraft, na versão Java Edition. Eu acabei colocando um mod que adiciona as criaturas que participaram, tá legal? Temos aqui o caranguejo. Olha só o top. Ele acenando com essa animação interessante. Inclusive, com essa pata bem grande. Deixa eu ver se ele sobe aqui nesse tronco. Olha só, cara. Como a comunidade é muito criativa para construir esses recursos. Mas bem, tivemos aqui também a adição do pinguim. Tá legal? Nesse mod. Que ele se move, meu Deus. Deu uma maneira bem desajeitada. Só que na água. Deixa eu testar aqui. Eu deixei esse mod já tem muito tempo. Na água. Deixa eu ver como é. Olha só. Ele nada muito bem. Realmente, a criatura faz jus. Algo foi apresentado, tá? Lá naquele momento de votação. E temos aqui o tatu, cara. Que tá bem top. Esse aqui é o tatu do mod. Só que ele tem sua própria animação. Tem uma cor bem interessante. E o tamanho até aparentemente um pouco maior do que chegou oficialmente. Dessa maneira, esse mod acaba sendo bem interessante. Porque se você tem o interesse em jogar, por exemplo, com o caranguejo. Ou então, com o pinguim do Minecraft. Esse mod traz essa possibilidade, tá? E até mesmo o próprio tatu aqui do mod. Que ficou bem legal também. Só lembrando que esse mod aqui é para a versão Jabedish. Mas eu acredito que tem um Ados. Que também... Olha o desequilibrado. Que também adiciona, tá legal? As criaturas de uma forma semelhante a essa aqui. Aí um detalhe. Como o Voo havia falado lá no evento Minecraft Live. O que acaba acontecendo. Mesmo o pinguim que acabou saindo naquele primeiro momento da votação. Que teve menos votos. Ele pode retornar para o jogo em algum momento. E da mesma forma, acredito que o caranguejo também, tá? Eu lembro que muitas pessoas queriam que o caranguejo fosse adicionado. Só o que que venceu foi o tatu. E como eu já falei. Eu acho que o tatu acabou vencendo. Teve muita força. Porque ele chegou junto com a armadura de lobo de Minecraft. Que era um recurso pedido há muito tempo. Mas claro, eu espero que tenhamos aí mais adiante a adição do pinguim, do caranguejo. E também de outras criaturas que já perderam as votações no passado. E se você não se lembra quais são os mobs que já participaram e perderam as votações de Minecraft. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, tá? Eu tinha feito um resumo bem interessante para quem não conferiu. Eu super recomendo. E também, pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.